Vidros pelo chão, relógio parado e a pintura chamuscada são as marcas de um incêndio que mobilizou o Rio do Sul ontem à noite. Logo após a missa, a Catedral São João Batista atraiu olhares, mas desta vez não foi de admiração por ser um dos símbolos da cidade. Eram olhares de preocupação. Havia fumaça e chamas saindo da torre esquerda. Estava presidindo a missa das 19h e assim que acabou, 19h45, saí pela sacristia, o povo estava saindo pelas laterais da Catedral e viram uma fumaça preta saindo da torre esquerda da Catedral. E começaram a tirar fotos, vídeos, eu pedi para quem chamasse logo o bombeiro e foram muito ágeis, em questão de 10 minutos estavam aqui, já com jato de água e entraram no espaço e conseguiram em pouco tempo controlar o fogo. Hoje pela manhã, o cenário, pelo menos do lado de fora, transmite alívio diante do que poderia ter acontecido. Os bombeiros e a defesa civil estiveram no local e a entrada na edificação está proibida até a emissão dos laudos. No entanto, o padre tranquiliza a todos. Mas não comprometeu em nada a estrutura, tivemos a visita ontem também de toda a responsabilidade da prefeitura, pessoal da parte estrutural, de autorizações, já viram. Hoje à tarde retornam aqui para ver e para poder liberar o quanto antes para o uso. Provavelmente ainda hoje à noite é a missa das 19h. O diretor da defesa civil de Rio do Sul explica que a avaliação do órgão vai ocorrer após a conclusão do laudo da perícia dos bombeiros, com a avaliação de engenheiros, mas está otimista com o que viu durante a vistoria dos bombeiros hoje pela manhã. E verificando abaixo desse local aí, a laje, as madeiras que estão ali, elas estão bem íntegras. Então, visualmente, num primeiro momento a gente não verificou nada, mas a gente vai aguardar até que o bombeiro faça perícia para verificar as causas do incêndio. A gente vai voltar hoje à tarde aqui com os engenheiros da prefeitura para que a gente possa fazer uma análise visual mais aprofundada e fazer um relatório e mandar também para a arquidiocese para que eles, provavelmente com a orientação de que eles contratem um engenheiro para verificar de forma mais aprofundada se houve o comprometimento de alguma estrutura. Ainda sendo investigada pelos bombeiros, uma das prováveis causas envolve a rede elétrica. Olha, ali ainda temos algumas hipóteses, mas ainda não sabemos o que pode ser. Pode ter sido um curto circuito, pode ter sido um aquecimento de algum reator, mas é alguma parte elétrica que deu algum curto. Segundo o relatório preliminar dos bombeiros, as chamas ficaram confinadas no segundo piso da torre, o que afasta a preocupação com documentos armazenados no local, que segundo o padre não foram atingidos. Para combater o fogo, os bombeiros tiveram que acessar a porta que dava acesso para a sacada. No trabalho foram utilizados 4 mil litros de água. Então é o dia de agradecer ao Corpo de Bombeiros de Rio do Sul pela agilidade, pela presteza, porque evitaram uma grande tragédia na catedral no dia de ontem. E agora, tarde, os bombeiros devem divulgar o laudo. E graças a Deus, realmente a igreja, que é um patrimônio histórico, cultural, religioso da nossa cidade, é o cartão postal da cidade de Rio do Sul, ela só teve realmente aquele ponto afetado, e segue aí posteriormente para uma reforma e regularização do local.